Se estivesse vivo, Antônio Gonçalves Dias completaria, neste dia 10 de agosto, 198 anos de idade. Por isso, todas as homenagens são poucas para aquele que é caxiense, poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo brasileiro. Gonçalves Dias também é patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras, grande expoente do romantismo brasileiro e da tradição literária conhecida como indianismo, é famoso por ter escrito o poema Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas, nossas vásias têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esses mar sozinhos à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais eu não encontro por cá. Esses mar sozinhos à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ó Deus, não permitas que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que tais não encontro por cá. Sem que a viste ainda as palmeiras, onde canta o sabiá. Antônio Gonçalves Dias é homenageado por Caxias com uma praça que leva o seu nome. E que tem uma estátua em tamanho natural. Local onde há mais de 20 anos, Gilvaldo Quinzeiro realiza homenagens ao poeta. Mas nos últimos dois anos, essas homenagens têm sido virtuais, por conta da pandemia. Este ano também vai acontecer, só que no próximo sábado, dia 14 de agosto, na sala de gestão de ideias, com música, recitais e bate-papo. É um nome a ser lembrado, um nome a ser reverenciado. E tudo que nós estamos fazendo é pouco, diante da grandeza da obra literária dele, que representa no panteão da literatura brasileira. Gonçalves Dias também é autor do poema épico Juca Pirama, e muitos outros poemas nacionalistas e patrióticos. O poeta também foi pesquisador das línguas indígena e do folclore brasileiro. Gonçalves Dias morreu aos 41 anos em um naufrágio no município de Guimarães, no Maranhão, quando retornava da Europa. Em 2023, Caxias também vai celebrar os 200 anos de Gonçalves Dias, e por isso criou um projeto chamado Caxias mais 200, quando vai celebrar também os 200 anos da adesão de Caxias à independência do Brasil. Estamos no ano, completando agora, 198 anos. Logo, dia 1º de agosto, da adesão de Caxias à independência do Brasil, e no dia 10 do aniversário de Gonçalves Dias. Então, dia 10 de agosto de 1823, que nasce Gonçalves Dias, agora ele estará completando 198 anos de nascimento. É um momento importantíssimo, esses 200 anos, porque é uma oportunidade do poder público manter um diálogo com a sociedade, da importância da preservação, da conservação, de todo aquele patrimônio histórico, material e imaterial que a gente conhece.